Olá, escorpião, meu nome é Agatha e esta é a leitura de Tarot para o mês de outubro de 2016. Esta é uma leitura muito geral. Se quiser uma leitura privada, por favor, envia um e-mail para duniazada.gmail.com e eu trago tudo o gosto de trabalhar consigo. Eu vou usar o mini-conali Tarot deck, já tirei as cartas, e este mês vai ser a tiragem da Cruz Céltica, que são 10 cartas. Na posição de significador, a carta que saiu para si, escorpião, para outubro de 2016, foi o de pendurado, ou o enforcado. Portanto, este pode ser um mês em que você vai a um mês de pausa, um mês de contemplação em que você também pode estar a tentar tomar algum tipo de decisão. Pode ser um mês de sacrifício também. Vai ter que sacrificar alguma coisa. É um mês de pausa, é um mês também de mudança de perspectiva em que você decide ver as coisas de uma nova maneira, de outra maneira diferente. Na posição daquilo que ainda não é visível, escorpião, para outubro de 2016, temos a rainha de paus, ou pode ser um homem ou uma mulher, apesar de aqui ter aparecido como rainha, porque isto é uma leitura muito geral. Pode representar uma pessoa de um signo de fogo, carneiro ou áris, sagitário ou leão. É uma pessoa no fim dos 30 anos de idade, ou já depois dos 40 anos de idade. Não necessariamente, também pode ser mais nova ou mais novo. É uma pessoa muito fogosa, apaixonada, carismática, popular, talentosa. Toda a gente gosta de estar ao pé dele ou ao pé dela. É uma pessoa que, mesmo que não seja bonita, parece bonita aos outros, devido à sua personalidade quente, devido à forma como se apresenta, à forma como se veste, à forma como acho que os outros... Tem uma grande autoconfiança, tem muito sexo à pila, não sou muito sexy, muito sensual. Este sacrifício pode estar conectado com esta pessoa. Na posição de raiz para o mês, ou base, para o mês de outubro de 2016, escorpião, nós temos aqui a lua, que é o outro arcano maior. Pode ter havido uma decepção, um grande engano. E, é assim, você está a várias maneiras de ler. Ou você, escorpião, está a ter um caso com alguém, com alguém do signo de fogo, pode ser homem ou mulher, e há a revelação desse engano. Há a revelação, esse segredo. Isso que estava oculto vem ao de cima, a sua esposa ou o seu esposo descobre. Daí, a raiz, a ideia e a necessidade de sacrificar alguma coisa, de o sacrificar a ele ou a ela, pode ter sido você a fazer... a ter enganado a sua esposa ou o seu esposo. Pode ter sido a sua esposa ou o seu esposo a tê-la enganado a si, ou enganado tê-la enganada a si. Daí, esse sentimento de também, este é um sentimento também de alguma tristeza e de tristeza e também de uma necessidade de ver as coisas de outra maneira. Já há outras cartas que explicam isto melhor. A necessidade de tentar perceber porquê é que isto aconteceu. Portanto, é uma mudança de perspectiva. Tentar adotar outro género de perspectiva para tentar perceber porquê é que isto aconteceu. ou se não há, se você não está casado, se você não enganou a sua esposa ou o seu esposo, se a sua esposa não enganou ou o seu esposo não enganou a si, se você está a ter uma relação com alguém, então esta pessoa, isto pode ter acontecido há relativamente pouco tempo, fez algo no passado, pode ter sido uma traição, sim, mas pode ter sido outra coisa qualquer, outro género de decepção, outro género de engano, e isso vem ao de cima. E é por isso que você está aqui, assim, num estado durante o mês de outubro de 2016, assim, numa pausa, pode ter descoberto isso, ou pode descobrir isto durante o mês de outubro de 2016, pode descobrir, e depois está assim durante o mês de outubro, está a tentar, não nos vamos ver, eu estou a tentar pensar, eu estou a tentar decidir o que é que eu vou, como é que eu vou lidar com isto, como é que nós vamos, se fico contigo, se não fico contigo, por aí fora. Na posição do passado, conectado a influenciar o presente, temos a roda da fortuna, portanto, se houve aqui, uma relação que começou há pouco tempo, uma relação, você não tem ninguém, e começou esta relação com a rainha de paus, pode ser um homem, uma mulher, um segundo fogo, esta relação começou repentinamente, subindo de um modo muito rápido, de um modo muito súbito, dois, três meses, para aí. Se houve algum tipo de engano, também foi há dois ou três meses atrás. Se você começou esta relação, e tem um esposo ou uma esposa, também foi há relativamente pouco tempo, portanto, dois, três meses, é algo que não aconteceu assim há muito tempo, e foi assim muito rápido, muito súbito. Na posição daquilo que está na sua mente, ou daquilo que você quer, eu vou ler isto, como aquilo que está na sua mente, temos outro, o maior que é os amantes. Portanto, aquilo que está na sua mente é, por exemplo, se você descobriu que o seu esposo ou a sua esposa o enganou, ou a enganou, é isso que está na sua mente. Se você, foi você quem enganou o esposo ou a esposa, é isso que está na sua mente, e você também, esta carta também está conectada com decisões, está a tentar tomar uma decisão, está a tentar fazer uma escolha. Se não há nada disso, se você está a ter uma relação que começou relativamente há pouco tempo, com alguém, de um segundo fogo, e essa pessoa, pode tê-lo traído ou não, mas não tem, pode não ter nada, a raiz da decepção, pode não ter nada, pode não estar conectada com uma traição, mas sim com um engano, com uma decepção, com uma falsidade, com uma mentira, ele ou ela mentiu, disse alguma coisa que não era verdade, e você está, é isso que está na sua mente, durante o mês de outubro, e também está a tentar tomar uma decisão, está a tentar fazer uma escolha. relativamente a esta pessoa, e se deve ou não continuar com esta relação. Na posição do futuro próximo, escorpião, temos o 10 de paus. Aqui este senhor está a plantar uma semente, mas eu vou ler isto não como plantar uma semente, eu vou ler isto como um fardo muito pesado. Seja o que for que é descoberto, que você descobre sobre a outra pessoa, ou que o seu esposo ou a sua esposa descobre sobre si, ou se você descobre alguma coisa sobre o seu esposo ou a sua esposa, sobre o seu parceiro ou a sua parceira, é um fardo muito pesado. E você não sabe, é como se o mundo caísse nas suas costas, e você não sabe muito bem como é que há de lidar, como é que há de reagir. Depois, na posição, a carta que o representa a si, ou que a simboliza ou o simboliza a si, escorpião, para outubro de 2016, é o 5 de pentáculos. Aqui vemos o anjinho a tirar a venda a esta figura. É como se lhe tirassem as vendas do rosto, é como se houvesse uma iluminação súbita, é como se você soubesse algo que o seu esposo ou o seu esposo o tivesse enganado, ou o tivesse enganado, e você soubesse isso, e se sentisse, de repente, muito sozinho, ou muito sozinha nesta relação. Se foi você quem enganou, isto também se aplica relativamente à outra pessoa. Ou seja, isto também se aplica se você não está casado, nem está casado. Ok? E está, iniciou uma relação há pouco tempo. Portanto, não há mantos. É uma relação com um novo namorado, uma nova namorada. Mas descobre algo. Ela mentiu-lhe, ou ele mentiu-lhe. Então é como se as vendas saíssem, e você, de repente, se sentisse muito sozinho nesta relação, ou muito sozinha nesta relação. Isolada, ou isolado. Porque o que ele disse, ou o que ela disse, era mentira. Se foi você quem enganou, o seu esposo ou a sua esposa, então, também vai perceber porque é que o fez. Novamente, é as vendas que saem, é a venda que sai dos seus olhos, assim, metaforicamente, você percebe porque é que o fez. E porque é que o fez? Porque você sente-se muito sozinho, ou muito sozinha, nesta relação. Daí, ter decidido iniciar um caso com outra pessoa. Também pode ser isso. na posição do meio ambiente ou a maneira como os outros o percepcionam ou a percepcionam o escorpião, temos o 4 de paus. Os outros podem percepcioná-lo a si e à sua esposa como pessoas que têm um casamento, ou ao seu esposo como alguém que tem um casamento muito feliz e nem nos passa pela cabeça que houve problemas. Os outros não veem isso, que houve problemas, só veem um casamento feliz. você também também acha que, sim, de alguma maneira há muitos benefícios e há muita alegria neste casamento, mas também ao mesmo tempo se sente sozinho ou sozinha. Ou seja, isto está conectado de alguma maneira com um casamento, com uma relação, com uma parceria romântica. Portanto, pode ser, você pensava se calhar que você tinha um casamento feliz e descobriu que o seu esposo ou a sua esposa a enganava ou enganava. Daí se sinta muito sozinho ou sozinha na relação. Se não tem nada a ver com traição e você iniciou uma relação há pouco tempo com uma pessoa do signo de fogo, peão, carneiro, ares ou sagitário, você estava a pensar mesmo em casar-se com esta pessoa. Já estava a pensar nisso. Podiam até já ter começado a falar sobre isso. Mesmo até irem viver juntos, por exemplo, podiam ter começado já. E é uma coisa que eu diria que é uma relação que aconteceu assim muito rapidamente. Dois, três meses não é suficiente. Desculpem-me, mas para mim isso não é nada. Nem seis meses é suficiente. Por isso, isso é a minha opinião. Não é? Mas cada um é diferente. na posição de medos, desejos e conselho, nós temos o asco de espadas. Eu vou ler isto como conselho. Vários géneros de conselhos. O conselho pode ser que corte a relação já imediatamente. Se descobriu que o seu esposo ou a sua esposa é enganada ou enganada, corte a relação. Se é você que está a trair, corte imediatamente a relação com a outra pessoa e concentre-se no seu casamento porque o seu casamento pode ser feliz. Outra forma de ler como conselho aliás, se a outra pessoa não há traição aqui de nenhum tipo de nenhum tipo se não há nenhum tipo de traição em termos de ter um caso com a outra pessoa você começou uma relação há pouco tempo com a rainha de Paus e descobriu que ela ou ele lhe mentiu com uma pessoa simbolizada pela rainha pode ser um homem pode ser uma mulher ela ele ou ela mentiu tinham dito uma coisa e afinal de contas não era aquilo que o que ela lhe disse não era verdade ou ele lhe disse não era verdade o conceito também pode ser esse corte corte imediatamente outra forma de ler como conselho é veja as coisas com claridade com a partir de um ponto de vista diferente novo e original porque você se calhar percepciona as coisas sempre de uma determinada maneira que é muito emocional porque é escorpião o conceito então seria não ser tão emocional optar por uma perspectiva diferente optar por uma perspectiva que é mais racional e não emocional optar por uma perspectiva que é mais racional e lógica e mais direta e ver os factos concentrar-se nos factos ter outro tipo de perspectiva e também claridade tentar ser claro quantas razões se houve um caso quantas razões deste caso só se teve um caso com outra pessoa porque qual é a razão qual é o motivo verdadeiro então cortar a direita e ir diretamente à razão ver a razão com claridade e a razão seria porque você se sentia sozinho ou outra pessoa se sentia sozinha na relação há aqui um sentimento de isolamento tentar tirar as vendas do porquê porque que isto aconteceu portanto pode ser isso pode também ser o seu conselho tentar perceber porque de maneira a que isto não volta a acontecer na posição do resultado final temos o asco de copas portanto se você teve um caso com alguém se foi você que teve um caso com alguém se foi a sua esposa ou o seu esposo que teve um caso com alguém isto pode servir para fortalecer ainda mais o amor que vocês têm um pelo outro isto pode parecer assim um bocado estúpido mas pode ser esse esse pode ser o resultado final apesar de um ou outro ter traído vai servir para que o vosso casamento para que o vosso relacionamento esteja ainda mais forte isso é uma forma de ler outra forma de ler não há aqui traição de nenhum tipo em termos de um caso você tem uma namorada ou um namorado há relativamente pouco tempo que é a rainha de paus que é alguém de um signo de fogo que começou há relativamente pouco tempo dois, três meses uma coisa assim mas ele ou ela mentiu-lhe enganou-o de alguma maneira mas não necessariamente ter um caso com outra pessoa pode ter outro género de mentira então o resultado final é que como você optou por uma perspectiva racional ou por uma perspectiva de claridade o que você decide fazer é perdoar pode ser isso e dar outra chance a esta pessoa apesar de e de sacrificar a sua forma natural de agir porque normalmente os escorpiões quando são enganados a forma deles natural de agirem é cortarem a direita e acabou nunca mais nunca mais te quer ver portanto pode ser sacrificar a sua forma usual de atuar decidir ser mais racional decidir não ser tão emocional e perdoar pode ser que você decida perdoar e porquê que você decide perdoar porque pode haver aqui uma criança envolvida porque você pode descobrir que está grávida ou você pode descobrir que a sua namorada se for numa namorada está grávida portanto pode haver aqui o nascimento de uma criança ou a descoberta de uma gravidez ok há muitas formas de ler eu espero dar uma melhor decisão possível escorpião esta é uma leitura muito geral se quiser uma leitura privada por favor envie um e-mail para duniazada arroba gmail.com e eu terei todo o gosto em trabalhar consigo é tudo bye bye